Tem uma rosa na saiada Pombogira Do outro lado tem um cravo E esse cravo que ele deu foi Branca Ruas Tem uma rosa na saiada Pombogira E essa rosa que ele deu foi Romulo Tem uma rosa na saiada Pombogira E essa rosa que ele deu foi Romulo Do outro lado tem um cravo E esse cravo que ele deu foi Branca Ruas Do outro lado tem um cravo E esse cravo que ele deu foi Branca Ruas Do outro lado tem um cravo E esse cravo que ele deu foi Branca Ruas A Pombogira Do outro lado tem um cravo E esse cravo que ele deu foi Branca Ruas